Música Olá minha gente, hoje eu fui castigado e agora eu tô preso na escola. O motivo, eu pulei a janela e chamei a professora de prostituta, nada demais. Agora eu vou me mandar daqui. Vou entrar pelo duto, porque eu tenho medo de sair pela porta e dar de cara com a freira sinistra que anda por aqui. Aprendam como fugir da escola no estilo security papete. Lá vou eu. Epa! Cebo nas canelas. Aquela freira tá atrás de mim. Corrida flash. Nossa, que bosta. Ré, 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 ré. Você não vai me pegar aqui. Ai! Morreu. Eu sou obrigado a falar. Que esse jogo tá uma porra. Hum, é mesmo. Sai daqui sua piranha. Ainda pego esse martelo e bato com ele na sua cabeça. Essa prostituta é incansável. Pessoal, é o seguinte. É melhor você dar like nesse vídeo. Senão a freira vai vir atrás de você pra te bater com o martelão. Agora eu saquei uma coisa. Essa freira é igual a Granny. Ela sempre é atraída por tudo que faz barulho. Vou trolar ela. Onde aquela arrombada se enfiou. Ai! Aquela foi a maior filha da putagem do mundo. Essa desgraçada tá acabando com os poucos neurônios que me restam. Você nunca vai me pegar. Como é que é? Eu morri? What? Olha lá. Achei um rastro de menstruação daquela freira. É por isso que ela anda tão pistola. Desculpa. Eu prometo que eu vou ser um bom menino. Aaaaaaah! Socorro! Sai! Sai daqui seu demônio! Morre! Você fica me xingando de prostituta e me trolando. Tá achando que vai sair daqui vivo seu maldito? Só em sonhos mesmo. Ai! Lito cusão! Ré, ré, ré. Você não vai me pegar aqui. Deu! Mano, ela me pendurou na cruz. Morri. Que burrico! Bom galera, isso foi tudo. Espero que tenha gostado. Nunca fique de castigo na escola. Ou esse tipo de coisa acontece. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Adeus. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.